Que maravilha é ser uma família, uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família, uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Aleluia! Glória a Deus! Nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade, meu querido irmão, irmã, de compartilhar com você o que nós estamos recebendo aqui nessa consagração. Nós estamos em busca do sobrenatural. É o tema dessa reunião com o pastor anfitrião, o pastor João Batista de Oliveira, o qual Deus tem usado poderosamente. Amém! E tem liderado com sucesso essa campanha. E os demais ministros que estão aqui, obreiros e todos os irmãos acompanhando. Nós estamos sendo grandemente abençoados. Amém! E agora terminamos um período de oração. Verdade. E a presença majestosa. Aleluia! Maravilhosa! Do Senhor Jesus Cristo. Aqui no nosso meio. Aleluia! Meu irmão, meu irmão, você já imaginou nós abraçarmos em lágrimas. Glória a Deus! Até agora estamos sentidos compungidos. Amém! E eu creio que você ao assistir esse vídeo vai sentir aí. Amém! Porque a mesa é um são. É um são, é o poder na liberdade, na doçura do Espírito Santo. Aleluia! E o corinho que foi cantado, a melhor oração é o amor. É verdade. E nós sabemos que Jesus Cristo o amou, por isso Ele soube amar e orar. Amém! E quem sabe orar, sabe amar. Amém! E quem sabe amar, sabe orar. Amém! Amém! O mover está muito forte. Glória a Deus! A unção é poderosa. Aleluia! E nós estamos compartilhando com você que não pode estar aqui conosco, que não pode vir, mas Jesus Cristo está aí com você também. Aleluia! Nós intercedemos por vocês, então receba com carinho, receba com amor o abraço fraternal destes varões e um Deus abençoe deles para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Amém! Aleluia! Deus abençoe! Deus abençoe! Aleluia! E nós somos uma família unida em Cristo Jesus e o sobrenatural, movendo em nosso meio. Aleluia! Aleluia! Vamos cantar uma família? Amém! Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Amém! Fique na paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo! Amém! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Glória 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 a Deus!